Boa tarde, galera. Nós vamos agora conversar com vocês sobre a experiência da plataforma Séris, que é uma espécie de startup que a gente criou dentro do governo, a partir de uma série de demandas e necessidades. Para a gente começar, eu vou primeiro me apresentar, né? Eu acho que muitos não me conhecem. Eu sou o professor Idel, menos conhecido por Idel Jundis. Sou funcionário do governo do estado do Rio Grande do Norte, sou analista de sistemas da EMATER. E sou professor, daqui a cinco meses, 20 anos, da Universidade de Potiguar. Dou aula na área de TI da Universidade de Potiguar, tanto os cursos de engenharia como de sistemas de informações e os afins também. Para a gente começar a falar sobre o Sistema Séris, é bom contar alguns pontos importantes. O primeiro deles é que a gente tem que ter em mente que o governo está muito além daquilo que a gente visualiza, por exemplo, hoje aqui, em cada espaço que está sendo realizado aqui. Mas ele procura, a cada dia, chegar próximo dessa realidade que a gente vivencia hoje aqui, por exemplo, com tanta tecnologia espalhada ao nosso redor. O governo, quando eu cheguei em 2009, a partir de um concurso público, ele simplesmente ensaiava pontos de partida, contratava empresas para trabalho dentro da sua estrutura e logo, logo era descontinuado esse tipo de trabalho, ou por questão de tecnologias antigas, ou por questões de desuso mesmo, porque a legislação mudou e aí tinha que se gastar muito para poder mudar e se adequar àquela legislação. Então, ao chegar no governo, geralmente nós temos situações de eu-quipe dentro do governo, porque a legislação é antiga, a organização é antiga, então você não tem cargos de TI, por exemplo, dentro do governo, é difícil encontrar uma empresa do governo que tenha reservado para a empresa cargos de TI. E ao entrar lá, a gente ficou pensando, e agora, o que é que vamos fazer? Estava vindo de uma experiência de praticamente 15 anos da iniciativa privada e entrando na iniciativa pública, encontrando uma realidade totalmente diferente daquela que eu vivenciava. Quero comprar o mouse, meu mouse quebrou, não tem, vai ter que esperar a próxima licitação para comprar o mouse. Quando será a próxima licitação? Daqui a seis meses. Ah, meu monitor quebrou. E agora? Vamos esperar a próxima licitação, que está faltando só cinco meses. E aí você começa a deparar com percalços totalmente diferentes daquela realidade que a gente constituía já na iniciativa privada. Então, nessa realidade de vacas magras, de situação difícil, nós começamos a pensar como é que a gente conseguiria movimentar uma estrutura dentro do governo para produzir tecnologia para o próprio governo. Foi então que a gente pensou na ideia de uma empresa. Como é que a gente vai andar com recursos próprios vendendo aquilo que a gente tem? Vou fazer uma pergunta básica. Alguém poderia me dizer ou me ajudar a conceituar o que seria uma startup? O que seria uma startup? Eu poderia dizer que a startup seria uma ideia em crescimento? Poderia? Eu poderia dizer que a startup era algo em potencial que poderia virar um negócio? Eu poderia dizer que uma startup é algo que está começando e que precisa, basicamente, de alguém para me financiar, para poder aquela ideia ganhar corpo? Poderia? Foi esse o pensamento da gente. Vamos começar um projeto que a gente possa começar pequenininho e que alguém veja o que estamos fazendo e nos leve para virar corpo, para ganhar produtividade, para ganhar espaço, para ganhar visibilidade dentro de uma estrutura governamental. Então, a gente começou a pensar o que é que a gente poderia fazer dentro do governo sem ter capital externo, porque éramos governo. E, apesar de não ter capital externo, mas teríamos capital interno para poder essa empresa começar a avançar, começar a criar produtos, começar a produzir frutos bons dentro dessa estrutura. E aí, a ideia de criar uma startup dentro do governo nos podou, olhando de uma maneira mais privatizada, de que as ideias que seriam surgidas ali seriam capital do governo também. Então, eu jamais poderia pegar uma ideia do governo, criada dentro do governo e comercializar essa ideia para outros pontos. Então, a gente foi atrás dos nossos investidores, os nossos investidores anjo. E os anjos do nosso processo são empresas do próprio governo. Então, hoje nós temos empresas como a Secretaria de Agricultura, a Ematel, o Idearne, a Setas, a Control e a Setu, como empresas anjo que investem dentro do projeto da gente, cada uma com o seu pedaço, com a sua responsabilidade. Montando essa força, o pequeno ficou grande. Então, a gente parou de ter aquela necessidade de termos pontos pequenos para trabalhar. Eu quero um mouse. O mouse quebrou. Se o mouse quebrou, eu vou atrás do mouse com os meus anjos. Vocês têm mouse? Ou eu vou precisar esperar a próxima licitação para poder ter o mouse? Então, partimos desse princípio. Então, a Ematel foi o anjo inicial da gente. Ela bancou toda essa ideia inicial. E para poder ela funcionar, para poder uma empresa funcionar, a gente precisa de quem? De pessoas. Sem pessoas, nós não temos como funcionar. Não existe o eu-quipe. Nós podemos ter até os anapropéguas. Vocês sabem o que é anapropéguas. Analista, programador, filho de uma égua, faz de tudo um pouco. Então, nós temos os anapropéguas. Mas nós não podemos ter anapropéguas dentro de um eu-quipe. Eu preciso ter pessoas. Foi então que surgiu a parceria de trabalhar junto com as universidades e trazer o pessoal das universidades para trabalharem junto conosco dentro dessas estruturas. Ou seja, criou-se um projeto em universidades locais. No caso aqui, o Elabora. E o Elabora nos deu tanta visibilidade necessária como também nos deu a parte jurídica para que alunos pudessem trabalhar dentro do projeto, mesmo sem vínculo com o governo. E aí as dificuldades eram gigantes. Eram ou não? São. Uma das grandes dificuldades, eu já comentei aqui, é a questão organizacional. As estruturas do governo, elas não possuem espaço para TI. Então, é necessário que as assembleias votem em novas estruturas organizacionais para que as empresas possam ter profissionais de TI realmente. depois, nós temos um histórico gigantesco de descrédito do nosso servidor. Tanto todas as esferas, municipal, estadual, federal, os servidores estão acostumados a terem à sua disposição softwares e soluções tecnológicas que logo, logo, são descontinuadas. E isso é muito ruim. Quando você vai implementar uma ferramenta nova, o cara diz assim, de novo, isso não vai dar em nada. Isso vai acabar no mês que vem ou na mudança do próximo governo. E a gente fica com aquela sensação de que está se jogando dinheiro no lixo. E hoje, nós não temos mais esse poder, nem esse, digamos assim, essa oportunidade, sem ser uma oportunidade, de jogar dinheiro no lixo. Por fim, a falta de dinheiro é que nos move hoje, que a gente não tem recursos realmente. Então, a gente precisa saber fazer mais ou muito mais com muito menos. E para se fazer mais com muito menos, a gente precisa de quê, pessoal? Criatividade. E o que é que move uma startup? Criatividade. Então, a gente precisa ter criatividade. A nossa criatividade é que vai fazer com que a gente consiga mudar realmente essa realidade. Eu escuto muito nessa crise que estamos passando agora no país de segurança, por exemplo, as pessoas falando não, o governo não faz nada, o fulaninho não faz nada, o ciclaninho não faz nada, mas eu não sou criativo o suficiente para eu começar a fazer alguma coisa. Então, a gente precisa de criatividade para movimentar. Então, um breve histórico do que aconteceu, antes da gente entrar no papel em si. em 2009, nós entramos na EMATER, pegamos a realidade que tinha na época lá e começamos a mudar essa realidade. Mudamos com o quê? Como eu sou professor da UNP, eu trouxe TCCs, trabalhos de conclusão de curso, para serem feitos dentro da estrutura da UNP, ou da EMATER. Então, a gente criou um grande projeto guarda-chuva e nesse projeto guarda-chuva nós começamos a colocar esses projetos, esses projetos, e esses projetos interligados e conversando. Isso poderia viabilizar para a gente aí já a construção de um software mais robusto. Depois, em 2010, com essa viabilidade, nós conseguimos ser pioneiros na emissão de nota fiscal eletrônica para um programa do governo, trazendo mais transparência ao processo, que foi a aquisição de alimentos. Então, o Ministério de Desenvolvimento Agrário tinha um processo, um convênio de aquisição de alimentos que se adquiria produtos da agricultura familiar e se doava para os agricultores e para as entidades que precisassem mais, como hospitais e coisa e tal. E esse processo era feito todo manuscrito. Nós fizemos a nota fiscal eletrônica e foi exatamente quando a nota fiscal eletrônica estava ganhando corpo aqui no Rio Grande do Norte. E mais TCCs estavam participando desse processo, ampliando esse corpo. Em 2014, a universidade percebeu que os TCCs estavam ficando robustos e aí nos colocou dentro dessa ideia do Elabora. E foi assim que a gente criou o nosso primeiro app. Criou um app para que os extensionistas rurais da EMATER pudessem andar todo o Rio Grande do Norte fazendo a coleta de informações, pegando o georreferenciamento disso e depois postando nos nossos servidores de maneira online ou offline. Então, eu tinha a capacidade agora de coletar dados em todos os cantos. Como eu vinha da iniciativa privada, não tinha noção da gestão pública, eu ingressei no mestrado de gestão pública e concluí esse mestrado em 2014 para exatamente entender esse mundo maluco que é a nossa gestão pública. isso fez com que a gente ampliasse mais a visão. Em 2015, nós lançamos o segundo app. Esse segundo app é o Série Cidadão que traz uma forma de mostrar à população um pouco da transparência do que é feito dentro do governo na área de agricultura. Só que essa forma de mostrar é diferente dos portais da transparência que só trazem números. aqui eu tenho uma interação com o usuário e tenho também serviços. Isso fez com que o MDA criasse não necessariamente esse app mas em 2015 o MDA criou um concurso nacional para elencar as melhores práticas do país e nós fomos eleitos uma das melhores práticas do país sendo adotado pela FAO que é uma organização das Nações Unidas para a produção de alimentos pela agricultura familiar como um case de sucesso. Isso abriu as fronteiras do nosso estado para que outros estados viessem buscar conhecimento aqui com a gente e a gente pudesse realmente transferir essa tecnologia para outros que estavam começando. Em 2016 a gente ganhou mais um anjo a gente ganhou além da EMAT e da SAP entrou o anjo Setas que nos fornecia também mais condições mais mão de obra para que a gente pudesse trabalhar essa startup dentro do governo. Esse novo anjo trouxe também para a gente algumas demandas e essas demandas foram produzidas em 2016 para serem lançadas em 2017. Paralelo a isso nós viramos referência na ANATÉ que é a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural e na ASBRAEC que é a Associação das E-Materies do Brasil para que as outras E-Materies do país pudessem usar o nosso software como referência. A ANATÉ construiu todo o software deles baseado na nossa ideia. Por que eles não pegaram o nosso software e colocaram para rodar lá? Devido às especificidades que existiam já dentro do sistema porque estávamos ligados mais nessa digamos assim nesse círculo estadual e não federal. eles tinham outras demandas e aí era necessário que eles fizessem essa ampliação disso. Em 2017 nós começamos a colocar outras demandas dentre elas lançamos mais dois APPs que foram APPs vinculados para a agricultura familiar e para médios que seriam softwares para gestão de propriedades rurais tanto na parte de bovinocultura como de fruticultura e lançamos outros produtos que já não eram mais da agricultura como por exemplo o portal da mulher potiguar e o KDRN e a central do cidadão que está em funcionamento até hoje e agora em 2018 nós ganhamos mais um anjo que foi a control e estamos e a CETUR que também é nosso anjo e estamos em parceria com mais alguns órgãos aí paramos paramos no tempo em 2015 em 2015 quando Haroldo da Boana assumiu a secretaria de agricultura ele fez uma proposta para a gente ele disse eu quero que vocês saiam da EMATÉ e venham para a agricultura para fazer o link das empresas da agricultura e aí como é que a gente faz na criatividade a gente faz igual ao piu-piu acho que vi um gatinho se eu vi um gatinho é uma ameaça não é uma ameaça só que eu tenho que ser criativo e sair daquela ameaça o que foi que nós fizemos na hora que eu vi o gatinho vamos aproveitar a oportunidade e em vez de termos um problema nós vamos fazer que isso aí vire um case de sucesso então na hora que a gente pegou essa ideia e trouxe para a agricultura de que não seríamos apenas aquela TI que iria fazer sob demanda mas sim ela teria proatividade de fazer coisas novas e isso foi adquirido pelo governo trouxe para a gente já uma problemática como é que eu vou vender essa ideia para o governo se eu tivesse uma grande empresa obviamente eu iria no ciclo estratégico do governo e iria vender essa ideia logo para o ciclo estratégico eu não tinha uma grande empresa eu tinha apenas uma ideia e tinha muita vontade de executar essa ideia então o que nós fizemos nós não vendemos essa ideia ainda para o estratégico e começamos a trabalhar no operacional vendendo para aqueles que estavam próximos da gente e que iriam fazer com que o uso do sistema acontecesse então a gente partiu mais ou menos dessa ideia cada no princípio eu garanto para vocês que era igual um trem fantasma cada curva um susto mas depois que a gente foi alinhando e observando a estratégia ficou fácil fazer o plano de negócio e onde a gente queria chegar o que a gente queria fazer qual era o nosso objetivo e o grande problema era como criar esses novos produtos como é que eu vou gastar uma energia num produto e ao final disso tudo o produto não ser adotado quantos fazem pesquisa de mercado para lançar um novo produto e chega lá e tem a frustração de que o produto não venha a ser vingado então nesse princípio a gente começou a montar como é que a gente queria e quando a gente queria chegar e aí surgiu essa ideia do papel ao tablet vamos sair inicialmente tudo do papel e vamos colocar tudo na palma da mão por que na palma da mão porque a palma da mão pessoal é onde está a maior entrada de inclusão digital de nossos usuários é através do celular por exemplo que a grande maioria dos brasileiros hoje já começa a acessar a internet muitos pela primeira vez como a minha mãe e meu pai que já estão beirando em 70 anos então era pela palma da mão que a gente deveria começar essa imagem aqui reflete muito essa ideia eu tinha um técnico que atendia um produtor ele levava um papelzão lá escrevia tudo que ele queria lá no papel andava às vezes 40 quilômetros para chegar no escritório chegava lá no escritório cansado para caramba ainda tinha que entrar no sistema e colocar esses dados vocês acham que ele fazia isso? jamais jamais fariam isso aí eles pararam literalmente na hora que iam digitar os dados e a gente perdia isso por mais que eu tivesse uma aplicação boa de entrada de dados mas para eles aquilo ali era uma tormenta então a gente começou a criar os doces vamos criar um app que ele faça isso no app e ao chegar no escritório mesmo sem a internet no local que ele estava coletando os dados ele possa importar isso aí eu tenho eu tenho dentro da estrutura hoje pessoas que dizem o seguinte eu não sei o que seria da minha vida sem o aplicativo para um técnico que está há 20 25 anos trabalhando já já está cansado isso é um estímulo para que ele encontre a motivação dentro dele e esse era o nosso maior desafio encontrar a motivação dentro de pessoas que estavam cansadas já que já tinham 30 anos de empresa como é que eu ia fazer com que elas parassem e o meu estímulo motivasse elas na verdade elas teriam que fazer crescer aquilo que tinha desde o início quando elas entraram na gestão pública que era exatamente fazer o serviço de qualidade então a gente começou a montar o software esse software é o software o legado nosso lá é a cara dele é o sistema séries o inicial ele não nasceu assim ele tem elementos se vocês observarem eles tem elementos de redes sociais para que o nosso servidor que fica tão feliz quando entra dentro de um facebook ou de um whatsapp ele pudesse usar a nossa ferramenta também com o mesmo estímulo então a gente criou ferramentas pacotes de software que ele pudesse ter dentro dele essas estruturas como o próprio whatsapp interno nosso o twitter da empresa ele poder falar com um funcionário que está completando o ano muitas vezes eu trabalho do lado do cidadão não sei que ele está aniversariando naquele dia dou um bom dia vou embora e não parabenizo ele e para ele seria tão importante que eu simplesmente disse parabéns muitas felicidades então a gente tentou estimular a pessoa que estava usando o sistema para que ela tivesse essa motivação e claro a partir dos dados gerados por elas agora num tablet eu pudesse extrair relatórios que auxiliassem na minha tomada de decisão então a partir de agora eu já teria opções de terem gráficos opções de terem índices para poder visualizar opções para tomar uma decisão mais próxima da realidade então na hora que eu bato o olho num gráfico eu consigo já interpretar alguma coisa se aquele gráfico me chama a atenção eu vou a partir daí atrás de um outro ponto mais detalhado para tomar uma decisão mais próxima mas eu preciso ter essa ação inicial eu preciso ter um ponto de chamada eu preciso chamar a atenção por exemplo está vendo isso é um ponto de chamada chamou a atenção o que foi acontecer quando o objeto foi em sua direção se arrepiou ficou você acende o alerta acende o alerta quando acende o alerta o que acontece eu fico mais atento e começo a observar também os detalhes então não vejo mais só a imagem eu começo a ver os detalhes quando eu pego uma imagem como essa óbvio que eu tenho detalhes mais chamativos que seria o vermelho por exemplo e aí eu já vou chamar a atenção mas quando eu pego uma imagem como essa eu começo a ter que ter um know-how maior para poder interpretar isso aí e aí foi quando a gente começou a trabalhar também com a ideia de que as pessoas precisavam entender o que estávamos fazendo porque as demandas pessoal no serviço público para quem vai empreender no serviço público as demandas elas ficam escondidas você não vai chegar no serviço público como você chega no serviço privado que muitas vezes a pessoa tem uma capacidade de já avançar na frente e dizer os reais requisitos que ela precisa ela vai fazer a famosa sopa de pedra você vai chegar lá e ela vai dizer ó coloca uma pedra aqui na água que resolve meu problema você vai botar a pedra na água na outra semana ela vai mandar você botar uma cenoura na outra ela vai mandar botar um repolho ó tá quase boa bota agora aí um macarrão na terceira você bota um macarrão na quarta bota uma pitadinha de sal você bota na quinta ela estira a pedra né então elas elas não sabem onde querem chegar e a gente precisa descobrir onde elas querem chegar e a ideia é que a gente começasse a mostrar para as pessoas que elas poderiam chegar a algum lugar então alguns algumas decisões seriam tomadas com isso além disso a gente precisava mostrar para a população do que aquilo estava sendo feito era realmente aquilo que ela queria e se era o que ela queria era aquilo mesmo que estava proposto a ser feito então por exemplo eu tenho aqui um mapa onde eu digo as barragens que foram construídas dentro de um município aí é o município de Currais Novos ao clicar na bandeira daquela lá eu tenho um ponto georreferenciado isso é aberto para a população ao clicar num ponto eu vejo os dados dessa barragem quem fez me gera um relatório ou seja eu trago uma transparência diferente da transparência que eu tenho no portal da transparência no portal da transparência eu sei quanto foi gasto na barragem não sei onde ela está como ela está quem é que recebeu aquilo ali realmente então aqui eu começo a trazer para a população uma maneira diferente de ver qual foi o custo para eu pegar esse dado foi o custo de ter feito com que o meu servidor usasse o celular para capturar o dado não mais o papel então ele não precisava para a gente que vendeu a ideia de que ele não precisava mais sair com um monte de um GPS uma câmera da Sony do lado não ele leva o celular dele lá mesmo ele captura tira fotografia já bota no sistema quando chega no escritório ele descarrega aquilo ali porque infelizmente nós não temos ainda internet em todos os pontos existem serras que tem uma propriedade lá o cara vai visitar a serra então ele precisa fazer isso aí offline e aí para a gente o custo é baixíssimo e para ele também porque ele tem esse doce ao final ele imprime o mapa do município dele da região dele e diz pessoal está aqui eu trabalhei nisso aqui eu fiz isso aqui isso é importante porque vai mudar a vida dessas pessoas que estão recebendo essa política pública aqui por exemplo é um mapa esse mapa não é de agora é de 2013 onde esse mapa me diz a concentração de produtores que forneciam leite para o programa do governo do estado eu sou um gestor público vou fazer uma ação para distribuir ração àqueles produtores que estão em vulnerabilidade devido à estiagem a essa seca que tem devastado a nossa região com um mapa desse eu já consigo já visualizar onde é que eu vou colocar os pontos de distribuição para que eu tenha um menor custo de deslocamento qual é o efeito disso aí são reais economizados que podem ir para outra política pública então a ideia é que a gente conseguisse munir isso aí por exemplo o vermelho pessoal é onde eu tenho o menor número de produtores o verde é onde eu tenho o maior número de produtores então se politicamente alguém achava que eu deveria colocar na zona litorânea um ponto de distribuição se você for fazer a logística é melhor você colocar o ponto de distribuição aqui mais próximo e um carro pequeno vir pegar isso aí em vez de eu estar deslocando um caminhão para rodar toda a estrutura e isso fez mudança lá mas como sempre quem usa o sistema o servidor diz logo o seguinte ninguém comprou um tablet para mim o outro diz assim você é doido já estou aqui há 30 anos não vou usar nada não essa turma aqui pessoal é parte da empresa que realmente usa o sistema eu tenho aí aproximadamente 300 pessoas hoje a realidade está diferente hoje é bem maior eu tenho só na EMAT eu tenho aproximadamente 400 pessoas usando o sistema ao todo eu tenho mais de 500 pessoas usando o sistema diariamente ou seja foi uma briga que a gente teve que passar e mostrar a eles que aquilo ali era bom para eles o que é que o usuário quer? alguém sabe o que é que o usuário quer? quer o que? ter pouco trabalho muito bem Tainá ter pouco trabalho Tainá já ganhou chocolate o usuário quer ter pouco trabalho e a gente precisa provar nos nossos produtos sejam eles do governo ou não que a gente vai fazer com que ele tenha pouco trabalho a minha preocupação hoje é melhorar a minha qualidade de vida e a minha qualidade de vida não é levar trabalho para casa não a minha qualidade de vida é eu clicar lá no computador e entender que o computador vai fazer tudo aquilo para mim e eu vou tomar a decisão correta a minha qualidade de vida é fazer com que os sistemas deixem a minha situação como usuário confortável que deixe a minha situação muito além da máquina que deixe a minha situação feliz no coração eu desenvolvo software há 25 anos talvez mais mas enfim vamos deixar isso para lá eu acho que mais da metade da minha vida eu desenvolvi software para mim quando eu ia construir alguma coisa eu construía para o que eu pensava que era como eu achava que era eu nunca conseguia sair da minha cadeira e me transportar para a cadeira do usuário e começar a observar o que ele achava que era quando eu escrevo um documento de requisito e digo eu quero entrar o nome do cliente e eu boto só o nome do cliente e mando salvar e salvou para mim aquilo ali estava perfeito mas não é só isso não é verdade Anderson é muito mais do que isso a gente tem que começar a parar parar e montar exatamente essa estratégia de sair da cadeira transportar na outra e montar e foi isso que a gente começou a tentar exercitar a gente começou a exercitar que o nosso software precisava ser feito não só para os nossos servidores mas para a população inteira e aí nessa ideia surgiu aí o Série Cidadão como eu falei para vocês ele tem mais ou menos essa cara ele tem a versão web se vocês quiserem acessar é seriecidadão.rn.gov.br e tem para Android tem ele instalável o Série Cidadão ele traz para a gente uma série de opções que o nosso o nosso usuário tanto ele digamos o usuário cliente da agricultura do Rio Grande do Norte como aquele que é apenas um consumidor de um produto da agricultura pudesse usar então eu tenho aí uma série de itens que eu posso ver e também aquele que nem é cliente da agricultura que eu acho difícil não comer a agricultura você precisa ser cliente sempre mas aquele que não tem costume por exemplo de ir ao mercado ele pudesse também dar uma olhada e fiscalizar-se como a gente trabalha aqui pessoal um dos itens do software por exemplo são agricultores familiares que são acompanhados por nós da EMATER e a gente garante o produto dele então ele oferece o produto dele dentro do software não é um comércio eletrônico é uma vitrine então ele me autoriza a colocar lá os dados dele ele eu entro por exemplo aqui em seu Suelda ele fornece esses produtos ele tem uma galinha caipira fantástica no caminho de Mossoró quem é de Mossoró e está indo para casa e quiser comprar uma galinha caipira já liga para ele e já encomenda a galinha caipira dele isso faz com que a renda dele melhore porque ele vai vender pelo preço melhor do que ele venderia para o atravessador e vai vender com preço menor do que ele venderia na feira por exemplo aqui é um objeto de controle controle social são aquelas barragens que eu falei para vocês eu encontro a barragem ele me dá os dados da barragem e ele me dá as fotos da barragem com isso eu consigo visualizar se aquele cidadão que recebeu a barragem aquela família realmente estava dentro daquele contexto que deveria receber a barragem aqui eu acredito que é o último desse do aplicativo que eu selecionei para cá é exatamente a cotação de preço da SEASA eu falo muito minha mãe quando vai sair para o supermercado eu digo mãe entra no sistema lá e vê o que a senhora vai comprar vou comprar batata doce vê lá o preço da batata doce está subindo está aumentando como é que está e eu como produtor rural quando vou vender lá na porta da minha fazenda eu entro aqui e olho opa o abacaxi lá está 2 reais eu cansei de brigar com atravessadores eu sou produtor de caju aqui do município de Bom Jesus aqui do lado e o atravessador chegava para mim e dizia o seguinte olha o caju caiu está 40 centavos na SEASA eu não tinha nem ligação telefônica lá quanto mais eu não dado e aí eu disse caraca então vou vender logo antes que caia mais e perdia lá o lucro da minha produção e ele ficava com lucro hoje eu olho antes antes de vender tenho uma noção se o preço está subindo ou não e aí eu tenho poder de barganha com esse atravessador depois que a gente lançou o SERES o SERES Cidadão a gente começou a trabalhar em produtos que fossem individualizados para cada um então nós criamos esse produto e aí aqui o SENAR foi o nosso grande parceiro onde o produtor de leite ele consegue um app gratuito que ele baixa e ele consegue controlar a fazenda de leite dele todinha dentro desse app então o app ele coloca toda a produção nascimento de animais todo o dia a dia dele até o controle de despesas para no final quando um técnico for visitar e ele tiver esse dado fica mais fácil para o técnico demonstrar para ele que realmente ele está ganhando ou está no caminho certo além desse software a gente criou esse terceiro software que é o SERES Fruticultura porque quando eu lancei o SERES Bovinocultura o pessoal que não tinha criação levantou o braço e disse logo opa peraí e para a gente não tem nada e a gente criou também na mesma parceria com o SENAR também o SERES Fruticultura aí eu criei para mim esse aí também eu trabalhei um pouco para mim que sou fruticultor então a gente criou esse app que eu consigo controlar todas as etapas do sistema de produção dentro da minha propriedade só que nesse app a gente já evoluiu um pouco mais eu coloquei instruções mais intuitivas porque a gente já começou a observar o usuário e aí a gente avançou mais no detalhe com o usuário e aí o usuário ficou mais feliz porque entendia sem precisar perguntar a ninguém também nessa linha de produtos aí saindo um pouco da agricultura um dos nossos anjos que é a Secretaria de Assistência Social nos encomendou um portal da Mulher Potiguar na verdade não foi bem uma encomenda num dos papos que estávamos fazendo e estava chegando o mês da mulher e a gente tinha escutado algumas reportagens que a mulher era bem sofrida e era não, ainda é bem discriminada maltratada então a gente começou a lançar a ideia de criar um portal e numa das reuniões foi aprovado com o anjo para a gente criar esse portal e a gente criou o portal da Mulher Potiguar claro nós não reinventamos a roda pegamos vários portais que tinham no país pegamos o que achávamos que seria melhor e que se adequava a gente e a gente montou essa estrutura e aqui a mulher tem desde indicações sobre a saúde da mulher como se ajudar e como se avaliar por exemplo a gente colocou aqui um violentômetro que a mulher vai dizendo o que é que ela sofre e ao final ele avalia se a pessoa o companheiro dela está maltratando ela e é necessário fazer uma denúncia ou não então ao final ele diz lá peça ajuda urgente porque a sua situação precisa ser comunicada às autoridades e aí a gente faz a denúncia através do portal também essa denúncia pode ser anônima e vai cair nas autoridades para irem visitar e fazer realmente o que precisa ser feito qual é o problema daí pessoal alguém tem ideia qual é o problema disso aí alguém tem ideia tem mais chocolate aqui qual é o problema dessa denúncia mulheres eita errei falta fome meio dia sabe qual é o grande problema pessoal o trote o trote mais de 80% são trotes trotes certo então a gente precisa mudar a nossa cultura né nós criamos também uma ferramenta chamada KDRN para que gestores municipais pudessem acompanhar os principais indicadores do Rio Grande do Norte essa ferramenta pessoal ela foi aderida por 20 estados brasileiros então a gente está transferindo essa ferramenta para uso em 20 estados brasileiros vocês sabem o que é isso você está lá escondidinho e de repente você faz algo que 20 estados brasileiros pegam isso é legal por exemplo esse mapa aqui é um mapa extraído dessa ferramenta eu sei esse mapa aqui me diz o número de percentual de famílias sem água encanada em relação ao município se eu estou no município que estou com um problema que até 60% do meu pessoal não tem água encanada vizinha um que é praticamente zero eu tenho que procurar esse outro município saber o que ele fez para melhorar a minha situação então a ideia é que gerasse a inquietação do pessoal sobre isso o último lançamento de grande repercussão foi a central de agendamento da central do cidadão que a gente tem dentro do Rio Grande do Norte nós temos aproximadamente seis centrais em funcionamento atualmente e para você fazer por exemplo o agendamento da carteira de identidade você saia de casa às duas da manhã ficava lá esperando até as oito horas para passarem as fichas e aí três horas da tarde ser atendido simples perdia um dia de trabalho seu chefe ficava pé da vida você ficava pé da vida e muitas vezes você esquecia alguma coisa e tinha que voltar no outro dia a não ser que você gastasse cinquenta pratas para poder comprar uma vaga de alguém que estava lá na fila e aí passar a frente infelizmente ainda somos brasileiros com essa cultura temos que mudar isso aí então nós criamos esse central de agendamento hoje a gente também fez esse estudo vamos fazer algo que qualquer senhorzinho estilo meu pai consigam usar aí eu papai testa aí aí ele testava ah isso aqui é para fazer isso pronto então o software está bom é bem intuitivo ele está conseguindo gerar agendamento foi assim partindo desse princípio que a gente montou a central do cidadão hoje pessoal ela é multa empresa então qualquer empresa do Rio Grande do Norte a gente está começando a ter adesão começamos com o ITEP entrou a Caernia recentemente e a gente está expandindo para outras empresas utilizarem também o software e agora em 2018 a gente vai estar lançando também outro software que vai ser referência nacional que é a distribuição do leite a distribuição do leite hoje o Rio Grande do Norte por exemplo a realidade que eu conheço nós temos aproximadamente 60 milhões de reais que são gastos no programa do leite para se distribuir leite para as famílias que estão em situação de risco nutricional e aí eu rastrear esse saco de quando ele é produzido lá na fazenda até a distribuição no ponto é o meu grande desafio como é que eu vou fazer com que aquele realzinho de um saco de leite saiu lá da fazenda chegue realmente lá na ponta sem ser desviado então a gente criou o aplicativo esse aplicativo já estava em teste a gente vai colocar funcionar nos próximos dias onde os cartões com QR Code vão estar sinalizando a hora da entrega do leite a hora da captação do leite a hora do trajeto do leite e aí eu vou saber que o leite vai sair de lá vai passar em determinado processamento vai chegar em determinado ponto ou se a gente não resolver mas a gente vai minimizar muito os problemas que são existentes hoje então a ideia é que eu tenha esse passo a passo aí e consiga fazer isso bom concluindo né a gente utiliza metodologias ágeis lá e tudo software livre porque recurso o nosso recurso é baixo e aí a gente tem que ser criativo e pegamos o melhor do software livre o nosso grande desafio hoje é manter uma ferramenta de app atualizada eu fui bom em Intel XDK fui bom em Android a gente vai navegando para ver qual é a melhor que vai estar se adequando principalmente com relação aos aprendizados e aí para fazer isso funcionar eu preciso ter nerd na equipe preciso ter nerd preciso 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 não não preciso ter nerd na equipe certo pessoal a nossa equipe é uma equipe composta de voluntários voluntários e bolsistas certo eu não preciso ter nerd na equipe aqui são algumas fotos antigas e novas e tal das equipes nós já tivemos mais de 60 pessoas que passaram nesse projeto do início até agora e são pessoas que estavam na universidade cheia de criatividade querendo colocar isso para fora e aí a gente oportunizou para que eles pudessem realmente fazer com que isso acontecesse e funcionasse dentro de cada pessoa dessa eu tenho certeza que vai sair ao final com aquela sensação de um dever cumprido eu fiz algo para a sociedade fiz algo de bom e fiz acontecer realmente bom concluir encerrada por favor quero concluir dizendo a vocês que é um prazer estar aqui quero agradecer eu trouxe aqui alguns alguns dos nossos bolsistas quero que vocês se levantem aí para receber uma salva de palmas pelo trabalho que vocês fazem junto com a gente essa turminha aqui são os meus apoiadores hoje e dizer que sem eles a gente não consegue fazer nada aí estão meus contatos quem quiser entrar em contato fique à vontade e espero que tenha passado aqui para vocês um pouco dessa experiência dessa luta que tem sido diária mas tem sido bem exitosa obrigado obrigado